A Pixar é conhecida por fazer filmes muito fodas, é muito difícil você assistir um filme dela e pensar Ah, isso aí é mais do mesmo, mas eu já vi antes, isso é muito raro de acontecer E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre um dos melhores filmes desse estúdio Que é Ratatouille Mais especificamente, sobre um ponto do filme Que é todo o estilo e a elegância dele Então vamos lá Muito bem, antes da gente falar sobre o estilo em si do filme Eu preciso falar um pouquinho sobre o roteiro O roteiro de Ratatouille, como a maioria dos filmes da Pixar, segue uma fórmula E sim, a Pixar tem uma fórmula, igual a Marvel tem uma fórmula para fazer os filmes dela Só que a fórmula da Pixar, diferente da Marvel, é muito mais subversível Você consegue trazer coisas muito novas dentro daquela fórmula E mudar, fazer coisas bem diferentes, bem interessantes E o Ratatouille faz exatamente isso Que é usar a fórmula Pixar e aplicar ela para um contexto novo Para uma história diferente, para uma mensagem diferente Toda questão que o filme fala sobre sonhos Sobre o Remy, que é o ratinho lá, que ele quer saber cozinhar Ele quer ser um chefe de cozinha Mas é uma coisa meio impossível, porque afinal de contas ele é um rato E ratos são geralmente associados com coisa suja E coisa suja não pode mexer com comida Aí tem aquela frase que qualquer um pode cozinhar Que o filme vai repetindo durante o filme inteiro, martelando nisso E isso dá um tom muito mais lúdico para essa história Um tom mais clássico, sabe? Porque tem muitos filmes, que são assim, filmes mais antigos principalmente Que tem toda essa questão de buscar os sonhos e tal Isso é algo bem perceptível em Ratatouille Outra coisa que reforça esse é a aparição do chefe lá de cozinha Como fantasma para o Remy Isso ajuda a desenvolver muito esse personagem Porque o Remy tem todo aquele conflito de querer roubar as coisas para poder comer e se alimentar Mas ele também quer sonhar, ele quer cozinhar Tem esse sonho dele E é interessante porque aparece fantasminha que é um fruto da imaginação dele Então tecnicamente é ele mesmo falando para si que ele não tem que roubar Então isso gera uma ambiguidade no personagem e deixa ele muito mais complexo E tudo isso só ajuda a reforçar toda essa elegância do filme E bom, falando em elegância, vamos falar um pouquinho sobre o estilo do filme Ratatouille é um dos, se não o filme mais estiloso da Pixar Tudo nesse filme contribui para isso Seja direção de arte que parece tornar esse filme um filme atemporal Que é um dos pontos mais fortes Porque se você for analisar quando o filme vai mostrando em Paris Assim os carros parecem ser mais antigos As residências, a televisão, os equipamentos de forma geral Mas também as vezes aparecem algumas coisas tecnológicas aqui e ali Isso dá uma sensação diferente para o filme Outra coisa que torna esse filme mais elegante ainda é a direção de fotografia E sim, animações tem direção de fotografia Apesar de não ter uma câmera lá filmando as coisas Isso é bem perceptível pelo uso das cores mais pastéis E é um filme super colorido E tem um estilo bem vintage assim E também todas essas cores são misturadas com um tom amarelado assim E isso realmente dá essa sensação de atemporalismo Eu não sei se isso existe para o filme Também é importante citar a edição e o dinamismo do filme como um todo Principalmente nas cenas da cozinha Que é perceptível assim, uma simulação da câmera na mão assim Como se tivesse um cara ali filmando com a câmera na mão No estilo mais documental E a câmera vai vir assim, vira assim, super rápido E dá um dinamismo muito maior para esse filme E isso também só contribui para toda essa questão de elegância abordada aí em Ratatouille Mas eu acho que o ponto mais forte que contribui para tudo isso Para o filme ser charmoso, ser estiloso, ser único É a trilha sonora do Michael Giacchino O Michael Giacchino é um excelente compositor Ele já compõe a trilha sonora do Up, do Homem-Aranha mais recente De Lost, de Star Trek Ele faz trilhas fantásticas E aqui ela contribui muito para toda a ambientação desse filme Porque ela tem todo aquele estilo francês clássico assim Que você vê principalmente em filmes mais antigos franceses E isso, cara, dá um tom tão gostoso de assistir Tão charmoso Isso é muito bacana, velho Acho que é o ponto mais acertado do filme E vale dizer que o estilo não é abordado só no Remy Como também no vilão do filme Mais ou menos vilão, né? Que é o Ego O crítico que falou mal do restaurante Aí ele chega lá, vai desafiar o Linguine Principalmente nessa cena Vamos analisar ela O Ego chega no restaurante A porta se abre sozinha Aquela cena clássica do vilão Assim, usando contraplungê Assim, pra você que não sabe Contraplungê é quando pega a câmera E o filme, o personagem de cima pra baixo E isso é bem usado Assim, fica aquele super clichê clássico E torna o vilão em si muito mais elegante Todo esse classicismo Torna o filme mais estiloso ainda E eu acho que tudo isso que eu analisei aqui junto Vai culminando, culminando e evoluindo Até chegar no clímax do filme Que é a cena que o Ego vai experimentar O Ratatouille Vamos analisar a cena Ele chega lá, vai comer o Ratatouille Coloca na boca E imediatamente a expressão dele muda E ele é usado um plano Hitchcock, né? Que é aquele plano que a câmera dá um zoom E se afasta ao mesmo tempo E isso também já reforça um pouco o classicismo Porque é uma técnica antiga do cinema Isso dá uma sensação que ele teve uma epifania ali E aí ele lembra da infância dele E aí nessa cena da infância Você vai perceber muito mais o uso das cores mais vintage Um tom bem amarelado E o foda dessa cena É que ela não precisa de um diálogo Pra você entender Ele chega lá Tem uma bicicleta caindo no fundo Você já percebe que ele sofreu algum acidente Alguma coisa Aí uma mulher olha pra ele E só pelos olhares deles Você já percebe que são mãe e filho E ela vai dar uma comida pra ele Cara, sem um diálogo A cena te conta tanta coisa Te mostra como ele lembra da infância Como ele gostava da mãe E tudo aquilo lembrou ele Dessa sensação E fez ele ter uma epifania sobre a vida E mudar a opinião dele Sobre esse negócio de crítica e tal E tudo isso é construído num clima Tão estiloso e charmoso Com aquela trilha sonora Cara, isso é muito foda E aí o filme conclui lá com aquela cena de final feliz Como todos os filmes da Pixar E com aquele clima gostoso Você termina de a ver E você fica feliz Porque é isso que a Pixar consegue fazer com a gente Bom, por tudo isso Eu acredito que Ratatouille é um filme estiloso pra caralho Eu queria falar sobre isso aqui Muito obrigado você que assistiu até aqui Se você gostou, por favor Deixa um gostei aí Comenta o que você achou Compartilha com seus amigos, cara Por favor, se você é um amigo que gosta de cinema Gosta dos filmes da Pixar Manda pra ele esse vídeo Só pra um amigo, só isso Que isso ajuda pra caralho, por favor Se inscreve nesse canal se você não tá inscrito Ativa o sininho, dá like Cara, like é importante, já falei aqui Porque te ajuda a receber outros vídeos Deixa o gostei aí Me segue nas redes sociais, tá tudo aí embaixo E é isso aí Muito obrigado, viu Sério, obrigadão Tchau, tchau 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 Tchau